Max Verstappen venceu o GP de 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone, um desempenho impecável do piloto holandês, que acelerou quando tinha que acelerar, não economizou quando a equipe pediu pra economizar, mas mesmo assim deu certo. Max Verstappen, um desempenho espetacular, fez uma bela ultrapassagem sobre o Valtteri Bottas, com destaque também pra Red Bull, que agiu rapidamente e respondeu aí a estratégia da Mercedes e garantiu a vitória do piloto holandês. Lewis Hamilton foi o segundo, o Hamilton que tentou uma estratégia diferente, esticou ali o segundo instint pra tentar vir pra uma parte final mais rápida, até andou rápido, mas perdeu tempo ali com o Charles Leclerc e com o Valtteri Bottas, mas conseguiu passar o companheiro e chegar na segunda posição. O Bottas que largou na pole, fez uma corrida discreta, chegou apenas na terceira posição e ele mesmo se disse frustrado com o seu resultado e com o seu desempenho. Se não estou errado nas contas, o Valtteri Bottas perdeu a vice-liderança do campeonato pro Max Verstappen. Outro destaque dessa corrida também foi o Charles Leclerc, que fez um desempenho muito bom, fazendo apenas uma parada e conseguindo aí extrair o máximo, chegar até além da condição do que o seu carro lhe permite. Pra quem estava esperando o pod do Huckenberg, o Huckenberg chegou apenas na sétima posição e fez uma parada a mais muito estranha. Pareceu que a equipe Racing Point quis tirar o Huckenberg do caminho do Stroll e fazer o Stroll ganhar uma posição. Pareceu, não estou afirmando, mas pareceu. Em quinto lugar chegou o Albon, que ultrapassou bastante gente durante a corrida, fez uma boa corrida, aprendeu a usar a zebra, não tocou em ninguém, passou pela zebra mesmo e chegou na quinta posição. Um bom resultado também pro piloto tailandês. Stroll foi o sexto, Huckenberg o sétimo e depois na oitava posição chegou o Esteban Ocon, que foi o único carro da Renault a pontuar. O Ricardo acabou rodando e ficou ficando fora do top 10. Lando Norris foi também a McLaren, que não foi tão bem em Silverson tanto na semana passada quanto nesse final de semana, mas conseguiu aí garantir dois pontinhos. E pra encerrar o top 10, Daniel Kivet foi aí, sem dúvida, grande surpresa chegando ao top 10 na frente do seu companheiro Pierre Gasly, o Kivet, que ficou no Q1 ontem, mas conseguiu aí se recuperar na corrida. Uma ótima corrida pra ele. Já com relação às decepções, Sebastian Vettel, sem dúvida, realmente mais um desempenho ruim, mais um erro logo na largada, na primeira volta rodando, mas alguma coisa tá estranha nessa relação Vettel e Ferrari. Parece também que a Ferrari não faz muita questão de não resolver os problemas no carro, que sim, são claros que Vettel tem algum problema também em adaptação com o carro. Inclusive o Vettel chamou a atenção da equipe com relação à estratégia pelo rádio. Falou, olha, a gente conversou hoje cedo e vocês não fizeram o que eu tinha falado. E enfim, o resultado é péssimo também pro Sebastian Vettel, tanto em resultado quanto em desempenho. Amanhã, 6h45, nós vamos ter o nosso podcast, onde a gente vai analisar os destaques, surpresas e decepções desse GP de 70 anos. E a gente vai comentar mais sobre essa corrida que foi movimentada, que foi mais movimentada do que na semana passada, com um destaque também pra questão dos pneus. Esses compostos de pneus que se desgastam mais, tornou a corrida mais emocionante, deu opções, deu várias opções, e deu uma indefinição. A gente não sabia quem ia vencer a corrida até os momentos finais, e isso foi muito legal. Então, nos vemos amanhã, 6h45. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E é isso aí. Grande abraço a todos, até amanhã e tchau.